Vamos dançar forró beijando meninas Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando, vai mulher dança Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudava em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudava em mim Ficando feio, você não barbebendo chamando meu nome De madrugada não esquece meu telefone, que feio, que feio Mais feio, é pra mim que atende e fico te ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo, eu tenho que tomar uma dose também Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró do João Paulo, o show machuca Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Top lanche Bom Jesus Alô meu amigo Caio Mas O melhor lanche da cidade de Bom Jesus E nem vem no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró do João Paulo, o show machuca Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Top Espeto O melhor espetinho de Bom Jesus Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eita, porrozão do João Paulo, João Vivo Top Lanche Alô meu parceiro Caio Masmo Alô Rafael Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Puxa! É João Paulo Show ao vivo Alô Miguel Cabral, meu prefeitão João Paulo Show Isso é João Paulo Show Puxa! E essa daqui vai tocar no paredão bactéria Alô, Carrinhos! Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijei de uma princesa Sua beleza satisfaz És a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh 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 monta no cavalo, e me convidou também, és a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, oh, 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 oh Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também És a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é João Paulo Show Isso é pra tocar nos paredões Alô, no safadão Restaurante Bom Sabor Alô, meu amigo negro Alô, meu amigo dando paredão Essa é pra você Pra tocar no seu paredão Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente bater na rua Em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Fique ciente que acabou o amor E se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato, vou por a... Regiu gravações RG som, o melhor som de bom Jesus Esse é moral, esse tá aprovado Regiu gravações Regiu gravações Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se vê na rua Em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato, vou por a... Ponto do peixe, Macaíba E essa daqui vai tocar no Uno, safadão Alô, Vanderson Mercadinho, sagrado coração de Jesus Alô, meu amigo Dalvinho Vestia melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo só pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Sua boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Ponto do peixe, Macaíba Alô, seu Luiz Alô, meu amigo Bruno Sérgio, vamos ao show Se você chegou Atrasadinha, mas tava linda Sua boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida do gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esporo meu laço, meu velho jipão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado A vida do gado que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dourado A vida do gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esporo meu laço, meu velho jipão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Meu padre esporo os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Seja um pau do show, vivo! Dança vaqueiro, vai! Região gravações, RG som, o som mais top de Bom Jesus Esse é moral Hoje eu acordei bem mais sensível pros meus sentimentos São recaídos, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela 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 Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela São recaídos São recaídos, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Alô meu cunhado nos carros, alô Juliana Show, Paulo Show E seja um palmo show Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda E fica incapaz de aceitar conselhos como ajuda Existe na paixão errada até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado Abandonado Abandonado e carente de amor Eu nada Eu nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Eu Eu Você ia gostar Você ia gostar Mas quando eu ia te amar Me deixou Eu 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 Não Eu Eu Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa, bem melhor do que você Mas eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa, bem melhor do que você Que não me faça sofrer João Pão Show, ao vivo Alô meu amigo Tubiba, meu amigo lá de São Pedro do Potengi Tico Miranda Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Porque tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Olha se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Olha se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Que ao mesmo tempo longe, meu coração não quer mais sofrer A solidão cansa de sofrer por você Região, gravações, RG som O melhor som de Bom Jesus, esse é top Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, você só me fez sofrer Isso é o Forrozão do João Paulo Show, ao vivo Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficarão pronto sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando com você, choro Mas não, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor, vou te deixar Isso é João Paulo Show, ao vivo Alô meu amigo, meu parceiro Caio Máximo, isso é moral As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Eu tô na rua, penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme só me fez sentir E o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Mas quem lhe quer bem sou eu Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Jopão no show A ouviu Dança, vai Dança, vai O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé, um imbuzeiro Aonde falta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé, um imbuzeiro